Então vamos direto para o nosso primeiro assunto do Bucheta de hoje, o Flamengo campeão da Supercopa do Brasil, num grande jogo contra o Palmeiras. Eu vou começar com o Chico. Para você, Chico, o Flamengo disparou como o melhor time do Brasil? Hoje, ó, eu confesso que você escolheu o cara errado para responder essa pergunta hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu estou na dúvida, eu vou dar uma muretada hoje, eu vou explicar porquê. Assim, assistindo o jogo, os detalhes do jogo, cara, você chega à conclusão que foi necessário o Palmeiras ter uma atuação quase impecável para fazer frente a um Flamengo que teve uma atuação longe de ser das melhores. Por exemplo, o Gerson não jogou bola nenhuma, o Everton Ribeiro mal apareceu no jogo. Eu concordo. Não foi o melhor jogo do Flamengo da história, né, Chico? O Flamengo não foi o melhor jogo do Flamengo na história, né? Os caras não voaram. Muito longe disso. O Jonatas vai estar do meu lado nessa, bem longe de ser o melhor jogo do Flamengo. Não, nessa eu estou. O jogo em que o Gerson mal aparece e o Everton Ribeiro, cara, não toca na bola, não está nem perto. O Arão parecia uma Scania carregada subir na serra. Calma, senão vai ficar sem sentido o que eu falei no começo. Calma. Isso deu a sensação do quê? Isso deu a sensação do quê? De que o Flamengo saia em vantagem, porque não precisa jogar tão bem para fazer frente ao Palmeiras. Mas, cara, no segundo tempo, conforme os times foram fazendo as substituições, para mim ficou claríssimo que hoje o Palmeiras tem um elenco, um elenco mais confiável, muito mais confiável do que o Flamengo. Muito mais. Ainda mais o Flamengo sem o Pedro. Você olha para o elenco do Flamengo para o banco, cara, não tem jogador para mudar a partida. Não tem. Se o Flamengo estiver atrás do placar, faltando 15 minutos, não tem o que o Rogério fazer. Vai botar jogador que a torcida detesta. É o Michael, é o Vitinho. Já o Palmeiras não. Nossa! O Flamengo e o Palmeiras estão provados, cara. O problema é... Se o problema for colocar o Vitinho, cara, colocar o Michel. O Michel e o Vitinho entram e estão em problema. Se o Gabriel e o Verão entrar, ele muda o jogo. É essa a sua conclusão, é isso? Não faz sentido. O Gabriel, o Verão, o William... Cara, são jogadores... Cara, é, o Chico, o Chico, você falou assim, o Flamengo, vários jogadores não conseguiram jogar, o Flamengo não fez uma das melhores partidas. O Luan jogou bem? O Marcos Rocha jogou bem? O Breno Lopes jogou bem? O Wesley jogou bem? Então, assim, vários jogadores... Vários jogadores jogaram. Vários jogaram. A conclusão é... O Abel é melhor que o Senne, porque um monte de jogadores... Eu tô comparando o Luan com o Gerson, né? O Rafael jogou bem? Ué, é essa que é a conclusão. Porque o Gerson não jogou bem, o Zé Rafael também não. O Luan jogou mal, o Marcos Rocha marcando o Rascaeta, pelo amor de Deus. O Wesley não acertou nenhum drible, o Breno Lopes não encostou na bola. E vocês escolheram o Zé Rafael antes do Diego, do nosso último programa, né? É, e aí a gente vê... Você escolheu o Zé Rafael. Parabéns. O Palmeiras não tem um jogador com a capacidade de fazer um jogo como o Felipe Luiz fez ontem. Que é um nível muito acima. O Flamengo tem jogadores melhores. O Flamengo não consegue fazer um jogo bom, pô? Que isso? Aquele... Ele é ótimo jogador. Não tem comparação com o Felipe Luiz. O nível de entendimento de jogos de lei. Mas ele tem 3, 24 anos, gente. A capacidade é comparável. Eu não falei dos titulares. Eu tô falando que, assim, num jogo desse, pô, ainda mais mata-mata. Beleza. Campeonato Brasileiro, acho que quando o Flamengo e o Palmeiras se enfrentarem, é um outro cenário. Agora, mata-mata. O Abel Ferreira, e você acabou de falar, você acha o Abel Ferreira melhor que o Rogério. Eu também acho. Mais pronto, né? Do que o Rogério. Ele tem opções no banco pra mudar um jogo. Eu acho que esse Flamengo não tem, cara. É o Pedro. Desculpa, vai botar o Rodrigo Muniz pra mudar o jogo. É o seguinte. É o seguinte. Eu acho que o Palmeiras saiu mais próximo. O Flamengo não disparou. Respondendo a pergunta. Porque senão a gente se perde também. Eu acho que no fim das contas ali, no fringir dos ovos, o Palmeiras saiu mais perto do Flamengo do que se imaginava. Pô, tava todo mundo metendo pau no Palmeiras semana passada. Ó, vai tomar de 5 do Flamengo. A gente não meteu. O Flamengo tá tentando. O Palmeiras jogou mais do que as pessoas se imaginavam. Ó, ó. Eu vou falar o seguinte. A gente não falou isso aqui. Eu vou falar o seguinte. Chega, Chico. Chega, Chico. Vamos ter que botar o Chico de novo. Chega, pô. Programa não é eterno, não, pô. Seguinte. Eu acho que o Flamengo disparou por um simples motivo. O Flamengo agora consegue reagir de forma consistente. Assim como reagiu na temporada passada na reta final do Brasileiro. Assim como reagiu nesse jogo do Palmeiras. Porque começou perdendo, virou o jogo. Nos pênaltis tinha tudo pra perder. E aí o Diego Alves mostrou um pouco da força mental que o time tem. Então é um time que tem muita força mental. E esse ano vai fazer diferente. apesar do Rogério Senna, né? Porque ele fez de tudo pra tirar os batedores do Flamengo de jogo. Coitado do Rogério. O cara tirou o Gerson. O cara saiu tirando todo mundo. Nesse âmbito que eu vou agir no processo. A questão das substituições, o Senna realmente foi mal. Só que assim, com todo respeito, eu vou ter que discordar pesado de você. Do Rogério Senna. Vou ter que discordar. Pode falar. É o seguinte, com todo respeito, eu acho que até é um pouco hipócrita a gente dizer que o Flamengo disparou depois de assistir o jogo de ontem, saca? O jogo da Supercopa. Eu acho que é muito complicado a gente falar, disparou, pô. Realmente, foi um baita jogo que assim, pra muitos poderiam dizer que até não valeria nada e acabou valendo muito, né? A gente viu briga, jogador chorando, rezando pra ganhar os pênaltis. É uma parada que a gente não esperava ver numa Supercopa do Brasil. E isso aí, inclusive, vai interferir um pouco no nosso quadro puxeta aí mais tarde, né? Que é a questão do clássico e etc. Mas dizer que o Flamengo disparou apenas por ter vencido nos pênaltis, como você disse, na bacia das almas, com o Diego Alves fazendo o milagre que ele normalmente já faz nos pênaltis, né? Um cara que é muito desvalorizado e pega muita bola, Diego Alves. Ah, adoro meter o pau no carro. Se tivesse que ter um vencedor ontem, no tempo normal, quem que você acha que merecia ganhar o jogo? Isso eu até vou monetar, cara. Eu acho complicado, eu acho que é o Flamengo. Mais pro Flamengo, pelas bolas que o Everton pegou, fechou a minha bola, fechou a minha grave. E a bola do Diego no primeiro tempo? O Diego, então foi um jogão, cara. Todo mundo podia ter vencido e falado. Cara, aquele primeiro jogo, aquele drible... O Diego mostrou pra vocês que sabem defender, inclusive, hein? Eu acho que o Flamengo ontem mostrou as mesmas soluções que mostrou no brasileiro. Muito individual. É o Arrascaeta carregando o time. É o Gabigol aparecendo. Que nem eu trabalhando com os bancos. O Dimas mudou a discussão pra ele mostrar que tem razão e colocou o elenco que tava jogando desde o primeiro minuto. Não foi isso que eu falei. Aí não tem discussão. Eu falei isso semana passada. Não tem discussão. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Não tem discussão aí. Agora, no banco tem sim. Desculpa, cara. É Pepe... No banco eu concordo. Pô, é Vitinho, é Michael. Não tem o Pedro ali, cara. O elenco do Palmeiras é mais equilibrado. Não tem. É mais equilibrado o elenco do Palmeiras, mas porque o Palmeiras tem uma base, os jogadores de base que subiram e já tem mais experiência e já estão consolidados. No Flamengo, não. O Michael, o Vitinho, agora tem o Bruno Viana, daqui a pouco volta o Thiago Maia. Não é tão simples assim de que o Flamengo não tem gente no banco que resolve. O Matheusinho crescendo, lateral esquerdo. Eu acho que a base do Palmeiras faz a diferença. Se você for ver, Lucas Lima e Scarpa hoje, mal jogam. O Chico, você já falou muito nesse assunto. O Dimas deu a opinião dele. Agora é pela cara na tela. Chega. O Flamengo disparou? Não, não disparou. O Palmeiras mostrou que dá pra fazer frente ao Flamengo, sim. Óbvio, jogando o que tem de melhor ali. Muito concentrado, muito aplicado. Senão, realmente, o Flamengo dispara. Eu acho o contrário. Não, o contrário não. Falei groselha, monstro. Tô contigo. Tá comigo, né? É tão difícil a gente concordar. Aqui, ó. Hoje a gente tá de... Né? Mesmo esquema. Concordo. É muito difícil a gente falar que o Flamengo disparou, sendo que jogou de igual pra igual contra o Palmeiras. Poderia ter perdido a partida. Venceu. Mas disparar tá longe disso. Não tem como um time disparar, ficando 40 minutos no segundo tempo, marcando atrás da linha do meio de campo contra um time como o Palmeiras, que criou as maiores chances da segunda etapa e poderia nos 90 minutos ter vencido. Não disparou, não. Foram três jogos do time titular do Flamengo no ano. O diferencial ainda não é o técnico, não é o físico. O diferencial no momento é a força mental e o Flamengo mostrou que tem muita e ele vai conquistar coisas importantes esse ano. Disparou? É lógico que disparou. Você vai conquistar coisas importantes? Mureta. Vai lá. Mureta. Disparou. Disparou. Foi a primeira coisa que eu falei, pô.